Olá, bom dia, 9 horas e 37 minutos, hoje é sexta-feira, 28 de junho de 2024. O Boletim de Notícias começa agora com os principais assuntos desta manhã. Veja imagens da capital paulista, manhã tranquila na cidade de São Paulo. O dia começou com nevoeiro, mas o sol dá as caras ao longo do dia. Tempo firme e as temperaturas sobem, com máxima prevista de 28 graus. O Papa Francisco recebeu em audiência hoje no Vaticano o Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. Na ocasião, o Santo Padre recordou o aniversário de 1.700 anos do primeiro Conselho Ecumênico da História da Igreja. Francisco recebeu o Patriarca da Igreja Ortodoxa, Bartolomeu I, e uma delegação do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, por ocasião da festa de São Pedro e São Paulo, que será celebrada amanhã. No encontro, o pontife se recordou o aniversário do primeiro Conselho Ecumênico, a ser comemorado no ano que vem, agradecendo-o ao convite de celebrarem juntos os 1.700 anos do Conselho de Niceia, que proclamou que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Francisco disse ainda a esperar que a lembrança desse evento tão importante aumente em todos os fiéis em Cristo Senhor a vontade de testemunhar juntos a fé e o anseio por maior comunhão. O Santo Padre também manifestou o desejo de visitar Niceia, hoje a cidade turca de Isnique, no ano que vem. Em 2014, o líder da Igreja Católica teve um encontro histórico com Bartolomeu I, visto como um marco pela unidade dos cristãos. O Papa Francisco irá presidir neste sábado a solenidade dos santos Pedro e Paulo Apóstolos. A celebração será na Basílica de São Pedro, às nove e meia da manhã, horário local. Aqui no Brasil, a Missa Solene desta festa será celebrada no domingo para favorecer a participação dos fiéis. A Natália Cassiano tem mais informações sobre esta festividade. Bom dia, Natália! Bom dia, Sidney! Bom dia a todos que nos acompanham! A solenidade São Pedro e São Paulo é uma das festividades mais antigas da Igreja. O objetivo da festa é celebrar o martírio daqueles que professaram sua fé em meio às dificuldades e perseguições e são colunas da Igreja. Nós conversamos com o cardeal Dom Odilo Scheri, arcebispo de São Paulo, que nos explica um pouco sobre o sentido desta festa. São Pedro e São Paulo são lembrados como mártires nesta ocasião. Mártires de Cristo, testemunhas de Cristo. E a ele se refere a nossa fé enquanto São Pedro é aquele que une a Igreja na mesma fé, na comunhão, na caridade, aquele que também anima a Igreja na missão. São Pedro recorda a unidade da Igreja, São Paulo recorda a missão da Igreja. Isso tudo nós lembramos na pessoa do Papa. Por isso, a festa de São Pedro e São Paulo é também o dia do Papa para nós. E toda a Igreja reza especialmente pelo Papa. Rezamos sempre, em toda a missa rezamos. Mas no dia de São Pedro e São Paulo, de maneira toda especial, a Igreja reza pelo Papa, sucessor de Pedro. E sucessor de Paulo, na medida que ele é o animador missionário da Igreja. O Papa, mediante o óbulo de São Pedro, essa coleta que nós fazemos na festa de São Pedro e São Paulo, o Papa ajuda. Não só a Igreja, mas as várias situações humanas, situações de catástrofe, de calamidade. Por exemplo, uma enchente, um terremoto, uma fome muito grande, uma situação de doença e assim por diante. O Papa sempre ajuda, a partir deste fundo do óbulo de São Pedro, faz a caridade onde se faz necessário. Pois é, e como disse o cardeal Odilo Scherer, no domingo é também o dia da caridade do Papa, em que os fiéis têm a oportunidade de fazer doações em prol da evangelização e das obras de caridade realizadas pelo sucessor de Pedro. A nossa equipe em Roma traz uma reportagem sobre a conservação e restauro de duas vestes que, segundo a tradição, estão relacionadas a São João Batista e a São Pedro, primeiro Papa da Igreja. Nesta sala dos Museus Vaticanus, estão em exposição duas importantes relíquias, as túnicas de São João e São Pedro. Os objetos que hoje estão no Vaticano foram encontrados na Capela Pontifícia Sancta Sactorum, no Santuário da Escada Santa. Esse lugar foi assim, fechado, lacrado a sete chaves por séculos, de maneira que em 1913 o Papa Leão XIII achou por bem abrir. Muita coisa realmente foi descoberta e eis que em uma caixa muito especial existiam tecidos particulares, que, graças ao relato do Papa Gregório Maio e outros, se sabia que era a tal túnica de São Pedro e a dalmática de São João. O Papa São João Paulo II, em 1999, pediu que os objetos sagrados ficassem na custódia dos museus vaticanos. Os museus vaticanos, com toda a equipe técnica e científica, o gabinete de pesquisa científica, entra em cima com alta tecnologia, o teste de carbono 14 e outros testes de imagem de alta realização, para chegarem a detalhes de como o tecido é composto de linho, de lã e até mesmo alguns detalhes de plantas próprias de uma técnica do Egito. Então, a gente está falando de coisas muito antigas. Uma realmente é datada do primeiro e do segundo século e a outra é datada com esses exames científicos do sexto ao oitavo século. Sobre a veracidade das relíquias, o sacerdote explica. Não é que os apóstolos usaram essas relíquias, vestiram essas relíquias, mas elas são relíquias de segundo grau, isto é, elas foram ritualmente colocadas por um certo tempo, se fala na história até três anos, sobre os túmulos dos apóstolos. Realizada a restauração, os dois objetos já podem ser vistos pelos visitantes dos museus. A partir de segunda, os pedágios de São Paulo ficarão mais caros. O repórter Flávio Rogério tem mais informações. Bom dia, Flávio. Bom dia, Sidney e a todos que acompanham a TV Canção Nova. Isso mesmo, a partir da zero hora do dia 1º de julho, os valores das tarifas de pedágios terão aumento que podem chegar a quase 5% nas rodovias paulistas geridas por 16 concessionárias. Em nota, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, o Artesp, informou que os reajustes serão de acordo com a inflação nos últimos 12 meses, ou seja, de junho de 2023 a maio deste ano. Nos trechos da região norte do Estado, os novos valores começam a ser cobrados apenas no próximo dia 6. A tabela completa com as novas tarifas foi publicada no Diário Oficial do Estado e está disponível no site artesp.sp.gov.br. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Flávio. A Receita Federal paga hoje o segundo lote de restituição do Imposto de Renda. Ao todo, 5 milhões e 700 mil contribuintes serão contemplados. O valor total de crédito deste lote é de 8 bilhões de reais. O pagamento seguirá uma ordem prioritária. Idosos, portadores de alguma deficiência física, mental ou doença grave, professores e, por fim, quem utilizou a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição via a PIX. O avanço de uma frente fria derruba as temperaturas em algumas regiões do Brasil. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira. E a situação no Pantanal promete durar um pouco mais, já que não há previsão de chuva na região centro-oeste e o ar vai continuar bem seco. A umidade relativa fica baixa e chega aos seus 25% em Goiás. Mas para o alívio em outras regiões do país, uma frente fria começa a agir amanhã. Com isso, o fim de semana será o primeiro com a cara do inverno. A região sul terá temperaturas em queda. Pode chover em partes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, a umidade relativa do ar deve aumentar. No sudeste, há previsão de rajadas de vento em São Paulo. Calor e tempo seco em todas as áreas da região. Não chove na maior parte de Rondônia e no Tocantins. Em parte do Amazonas, Pará e do Amapá, vão ocorrer pancadas isoladas. No nordeste, muito sol e temperaturas elevadas em toda a região. Chuva rápida apenas em alguns estados. Pelo Brasil, a máxima será de 33 graus no Rio de Janeiro, 35 em Cuiabá e 34 em Manaus. Eleições nos Estados Unidos, França e Irã são destaque na imprensa internacional nesta sexta-feira. Com baixo desempenho, Biden não conseguiu dar o tom durante o primeiro debate que aconteceu na noite de ontem. Durante a troca de ataques entre Biden e Trump, o atual presidente se manteve instável, enquanto Trump o atacava com uma série de acusações. Devido à idade, ambos os candidatos buscam demonstrar que estão aptos para o cargo. Trump prometeu que, sendo eleito, acabaria com a guerra na Ucrânia e equilibraria a economia. Já Biden relembrou o envolvimento do ex-presidente no caso com a atriz Stormy Daniels, dizendo que ele tem a mesma moral que um gato de rua. No Irã, eleitores começam a ir às urnas nesta sexta-feira para as eleições presidenciais. O candidato eleito vai substituir Hebraim Rize, morto em acidente de helicóptero no mês passado. O resultado desta eleição pode influenciar a sucessão do líder supremo do país, o Ayatollah Ali Kramenei. E na França, dias para as eleições parlamentares, Emmanuel Macron diz que é preciso proteger os valores franceses. Já Marine Le Pen, do Rally Nacional, partido da oposição, disse que Macron terá que nomear o candidato de direita, Jordan Bardellat, como primeiro-ministro após votação. O partido de direita já tem a vitória por certa. Ela afirmou ainda que seu partido manteria o presidente sob controle, tanto na política externa como na de defesa. Macron acusou o partido de Le Pen de racista e antissemitista, dizendo que isso é uma profunda traição para a França. Marine Le Pen, por outro lado, respondeu dizendo que Macron insulta os que não votam nele. Uma pesquisa de opinião pública, divulgada nesta sexta-feira, disse que o partido de Le Pen subiu ainda mais nas previsões e tem 37% dos votos contra 20% do bloco de Macron, que teve queda de 2%. De hoje até domingo, a sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, recebe um acampamento de oração promovido pela Comunidade Obra de Maria. O tema do encontro é Eis Aqui, a Serva do Senhor. Mais informações com o padre Evandro Lima. Bom dia, padre. Bom dia para você que acompanha o boletim de notícias desta sexta-feira. Eu conversei com o padre Max, que falou um pouco sobre o tema deste acampamento. Aquela que apressadamente se coloca como o Evangelho de Lucas nos fala. Estamos a olhar para Nossa Senhora, é ver esse desejo, esse reflexo de não ficar somente presa em si, mas se colocar a serviço do outro. Claro, ouvindo a palavra do Senhor que é anunciada, nós entendemos que nós não podemos mais ficarmos parados. Hoje o mundo precisa de evangelizadores. A programação completa você acompanha pelo site eventos.cancionova.com. Padre Evandro Lima, para o boletim de notícia. Obrigado, padre. A Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre está promovendo uma campanha para reconstruir igrejas afetadas pelas inundações no Rio Grande do Sul. A iniciativa também vai fomentar projetos sociais ligados às paróquias gaúchas. Até agora, 31 paróquias vão receber recursos encaminhados pela ACN. Antes de dizer que a Ajuda a Igreja que Sofre, a ACN, ela sempre ajuda a igreja onde de fato ela sofre. Normalmente a gente espera o pedido de ajuda chegar até a nossa mesa, para que depois de analisado a gente possa aprovar os projetos. Quando existe a necessidade emergencial, como foi no Rio Grande do Sul e como foi em tantas outras ocasiões que a ACN ajudou, nós não esperamos o pedido chegar. Nós entramos em contato com as dioceses e com os bispos para entender o que a gente pode fazer. Então, boa parte dos bispos do Sul ainda estão entendendo o que eles vão precisar de mais urgente. Mas alguns já sinalizaram a importância de terem as igrejas abertas de novo para acolher o povo, como já estão lá dentro, inclusive, mas agora também a fim de colocar também os projetos que a igreja mesmo organiza para cuidar desse povo na sua reconstrução. Então, a igreja precisa estar de pé, para que também ela possa ser um grande expoente e uma grande esperança para esse povo que vai ter que reconstruir a sua própria vida. Nós ficamos por aqui, mas você tem outras informações às 15 para 7 da noite no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia, uma boa sexta-feira para você, bom fim de semana. Na segunda, tem mais Boletim de Notícias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti